Hashtag música pede história. Hashtag história tem curiosidade. Então, que tal colocar tudo numa única hashtag? Play. Hashtag play. Um play e tudo acontece. E aí, tudo certo? Eu sou o Reginaldo e juntos vamos dar um play em muita história e curiosidade sobre este enorme mundo movido à música. Este é o programa de estreia, o primeiro Hashtag play. Um play e tudo acontece. Sabe aquela banda, cantor, grupo, artista que você curte pra caramba? Aqui no Hashtag nós vamos dar um play e saber o que eles andam aprontando por aí. Bem-vindo! Bora começar? Hashtag. Em que ano? Em 1984, 25 de outubro, e vinha ao mundo Catherine Elizabeth Hudson ou Kate Perry. Pensa numa mulher linda. Se fosse só isso, tava bom, né? E o talento? Kate começou a carreira cantando em igrejas lá na Califórnia. Inclusive saia em turnê. Peraí, cê não acredita? Ouvi isso. Don't wanna leave, don't wanna save the fight. Still 50 minutes for my 35. Na época o som já era pauleira. Ah, e ela atendia pelo nome de Kate Hudson. Quase todo o resto, a gente já sabe. De 84, vamos pular pra 2017. Witness, quinto álbum de estúdio da Americana. A quarta faixa vem fechada com a Nicki Minaj. E a primeira música do Hashtag play. Acústico. Hashtag play. Linkin Park, você gosta? One More Light é o nome do sétimo trabalho lançado. Nele tem a música Have. A música tem a participação da cantora Kiara, que você ainda vai ouvir falar aqui no Hashtag play. Um dos últimos trabalhos na voz de Chester Charles Bennington, que nos deixou em 20 de julho de 2017. Aqui, em uma versão acústica. I don't like my mind right now. Uma única hashtag e tudo acontece. Hashtag play. Regin Boneman é o nome que a gente conhece. De batismo, Horry Charles Graham. Ele vem de sucesso na Inglaterra. A pedrada Human foi lançada em 2016. Países como Áustria, Alemanha, Bélgica e Suíça. O topo foi pouco pra essa música. Hashtag o cara é branco com uma voz black maravilhosa. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Flash. Hashtag play. O cara, quando começou, de cara já tinha dois fãs. É o Tom John e o ator Jamie Foxx. Jamie Foxx, depois que ouviu o ruivo Ed Sheeram se apresentar em um programa de rádio, disse que ele poderia usar seu estúdio de gravação pessoal quando quisesse. Ô Foxx, convido também, pô. Quero conhecer seu estúdio. Em 2013, Ed saiu em turnê, abrindo shows da cantora Taylor Swift. E nas horas vagas, escrevia algumas letras para a banda One Direction. O Hashtag Flash de agora vem do disco Plus, nona faixa. Você está ouvindo o Hashtag Play. Um play, tudo acontece. A cantora Halsey, indiscutivelmente, é maravilhosa. Canta muito. Porém, o reconhecimento veio depois de colocar sua linda voz na música Closer, dos DJs The Chainsmokers. Em 2017, lança o álbum Hopeless on Ten Kingdom. A faixa 6 é espetacular. Agora ou nunca. Música, história e curiosidade. Hashtag Play. Um play e tudo acontece.